Acabou! Mais? Tomar um banho gostoso, né? Catapioi, né? Vamos catapioi? Fala, catapioi! Catapioi depois? Banho gostoso, né? Olha que banho gostoso! Vai ficar fresquinho! Catapioi! Catapioi! Cadê? Vamos catapioi hoje? Catapioi! Catapioi! Cadê? Vamos catapioi hoje? Catapioi! E aí? Já ficou tudo molhado e tudo encharcado, né? Com esses azão! que banho gostoso tomar banho é gostoso demais né olha agora nós vamos pro sol vamos pro sol vamos pro sol não, vamos pro sol aí não vem vem chega de banho corre pro sol, vai secar agora vai pro sol procurar o lugar mais alto qual que é o lugar mais alto secar no sol tá aí, gostoso né esquentar um pouquinho no sol olha pra você ver que gostoso olha aí que gostoso esquentar no sol secar secar do banho né não tem toalha né não tem toalha pra secar né ganhou casinha nova casinha nova pra dormir ó puleirinho novo ai que puleiro chique ó correntinha pra brincar pra subir ai que bonito puleirinho novo ganhou puleiro é isso aí gente um forte abraço do seu amigo Marcelo Braga tchau gente forte abraço aí pra todos os inscritos e parceiros aí do canal Marcelo Braga sucessos a todos e não se esqueça também de se inscrever no canal